O que falar do Champry-Vê, Kelvin? É muito fácil, né? Qualidade de vida, em primeiro lugar. Qualidade de vida, em primeiro lugar. O que é o Champry-Vê? É o seguinte, é uma grande fazenda, onde 50% dela foi preservada... Indefinidamente. Em todos os aspectos. Tem mata, tem muita mata, tem muito verde pra você. E os outros 50% foi destinado a um loteamento pra você construir a sua casa, pra passar os fins de semana, pra passar os feriados, férias, fim de ano, enfim, pra você ter muita qualidade de vida, num clima muito gostoso, muito lazer, porque já tem um campo de golfe, onde você tá vendo as imagens aí, um campo de golfe, onde tem uma promoção já, pra quem comprar, as mulheres e as crianças não vão pagar as aulas, é isso? É, neste fim de ano nós estamos fazendo uma promoção, onde as mulheres e crianças não pagarão as aulas. Não pagarão as aulas. E vão aprender a jogar... Todo mundo tem que aprender golfe. Vão aprender a jogar o golfe, que é uma modalidade que tá entrando no Brasil com mais força, cada vez mais, né? E tem mais, tem sede... Sede com restaurante, piscina, quadra de tênis, cavalos... Trilhas pra você. Olha, é uma delícia, você tá vendo nas imagens, já tá com vontade. Então liga aí, você não sabe como é que faz pra chegar, porque é pertinho de São Paulo, fica 40 minutos. 56 quilômetros dá marginal, até a portaria. Aí você liga, pede um fax, eles passam um fax pra você, com todas as explicações, tudo direitinho. Aí você comprou... Porque assim, você não vai comprar apenas um pedaço de terra, você vai comprar qualidade de vida. E aí você vai poder construir a sua casa do jeito que você quiser, porque eles têm profissionais que vão te ajudar, arquitetos que vão te dar essa força na hora de construir a sua casa. E não existe um projeto igual ao outro, certo, Kelly? Não, todos os projetos são individuais, para a família e para o terreno. Então vamos dar um exemplo de preço. A partir de quanto um lote? É, os lotes são de 700 a 2 mil metros quadrados. Existem lotes a partir de 21 mil e 600 reais. Em três vezes? Pelo Shop Tour, na promoção, em três vezes sem juros. Tem que dizer que veio pelo Shop Tour, é isso? É isso? Isso, isso mesmo. Então faz o seguinte, vai conhecer de segunda a segunda, das nove às dezenove, vai ficar a 40 minutos de São Paulo, 56 quilômetros pela... Pela Via Ianguera, saindo no quilômetro 38. O telefone é o 7849-3635, 7849-3635, para você pedir um fax com um mapinha. E não esquece de conferir na internet o site do Champre-V, certo? Isso mesmo. Não perde.